Olá, está começando mais uma edição do programa Bom Gosto, pela sua TV Assembleia do Piauí. O meu convidado especial de hoje é o empresário Laineton Claudino. Ele vai estar aqui no programa falando sobre picolé, uma delícia que agrada o paladar das crianças e dos adultos. Laineton Claudino, como foi que nasceu a Naturale? E há quanto tempo ela está no mercado? Sandro, a Naturale começou há oito anos atrás. Ela foi uma receita criada por uma família em Fortaleza, onde o conceito era a base da fruta, a produção de um picolé mais saudável, sempre com um conceito voltado para a fruta, sem corante, sem aromas. Então ela nasceu nesse berço, foi um berço familiar. E hoje já está se tornando uma grande indústria com alcance nacional e internacional. Como é a produção desse picolé? É artesanal? Ele é um produto, é um picolé artesanal. A gente costuma dizer que a Naturale é a fruta no palito. Então ele é feito 100% da fruta, diretamente da fruta. Você pega o coco, processa o coco, tira a carne, a água de coco, tudo isso vira o picolé da Naturale. Então é um processo extremamente artesanal. Hoje é feito com a escala industrial. A gente está tendo uma demanda muito grande, o crescimento foi absurdo. Então o segredo dele é ser um picolé à base da fruta, feito de forma artesanal. Então esse picolé é 100% natural? Ele é saudável? Pode-se dizer que sim. É 100% natural porque ele é feito direto da fruta. Mas o picolé não tem glúten, ele não usa corante, não usa aromatizante, não tem gordura trans, não tem gordura hidrogenada. Então você vai pegar uma receita de um picolé, de um cunho saudável, que é feito 100% da fruta. Então por isso que a gente é denominado mercado 100% natural porque é feito diretamente da fruta. O segredo da receita é a cremosidade? Também. A gente conseguiu ter uma cremosidade trabalhando direto da fruta. Isso muito se dá a esse segredo que a Naturale criou. Hoje a gente sabe que picolé com gosto de fruta, com conceito de fruta, já existe há muito tempo. Mas a Naturale conseguiu agregar essa forma artesanal com o conceito da fruta, ser direto da fruta, não usar nada. Então tudo que consumir do produto é a cor, o cheiro e o sabor da fruta. Inclusive tem sabores que vêm com os fiapinhos da manga, as castanhas, o coco, né? Lembra muito aquele din din artesanal que a gente consumia na nossa infância. Então você vai ali e vai consumir até a fibra da fruta. Então o segredo é esse mix, cremosidade. É um picolé saudável, a textura da fruta, você vai sentir o cheiro da fruta. O poaçu, o jaca, que tem um cheiro bem específico. Na hora que você abre o picolé, você já sente essa iguaria que é as nossas frutas aqui da região. Pessoas com restrições alimentares têm opção dentro da cartela de variedade da Naturale? Sim, Sandro. A gente tem algumas opções. Primeiro, uma para as pessoas que têm intolerância à lactose. Como é a Naturale, ela é feita 100% de água mineral, né? Então pessoas que têm intolerância à lactose podem estar consumindo o produto. Os outros, que são a base de leite, tem a adição do leite em pó. Aí a gente já tem outras opções, como pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Hoje aqui em Teresina a gente tem alguns colegas que indicam o picolé. Pelo fato de não ter o corante, de não ter essa parte das gorduras, de não ter esse processo químico, né? Para dar cor, cheiro e sabor, eles indicam muito no pós-cirúrgico, né? Para reduzir, aliviar os efeitos causados pela cirurgia, a parte inflamatória. Então o picolé, ele tem esse cunho também de ser saudável, né? Baixíssima caloria. Hoje a gente tem um picolé de água de coco, tem apenas 37 calorias. Então é muito pouco. Você quer consumir uma sobremesa, está no processo de dieta, intolerância, restrição à lactose. Uma pós-cirurgia, cirurgia que fez um arrancou um dente, por exemplo, você pode estar consumindo tranquilo também. É super indicado nesses casos. Qual é o maior diferencial de vocês? Sandro, eu creio que seja esse propósito da Naturale de ser um produto sustentável, de trazer qualidade, frutas selecionadas. A gente trabalha com cooperativas que vivem desse processo da produção da fruta. A gente está trazendo tecnologia, porque a Naturale, ela não quer ser só um produto com conceito de fruta, mas ser um produto funcional, onde você vai ter qualidade na alimentação, vai trazer uma funcionalidade. E a gente trabalha também agora com a linha que está saindo, que é zero açúcar. Então a gente quer sempre trazer inovação nesse sentido, do produto ter uma qualidade, ter sabor e conseguir atingir todas as faixas etárias e todas as pessoas que têm alguma restrição alimentar. Então o nosso diferencial é esse, trazer qualidade, ser um produto saudável e atender a todas as demandas da criança, da criança que poder consumir um produto, até a pessoa mais idosa, que tem alguma restrição. Quantas calorias tem um picolé desse? Sandro, a gente tem picolés a partir de 37 calorias, que é o de água de coco, que eu comentei. E tem picolé que tem um pouco mais, por exemplo, a castanha, que é um oleogenoso, que tem uma caloria maior. Mas todos, é nessa média de 60, 70 calorias, se a gente for pegar do maior para o menor, todos custam nessa média. Vai depender muito da fruta, tem fruta que é mais calórica. Mas a gente consegue atender de 37 calorias a 100, 110 calorias. Dá para fazer picolé em casa? E qual é a sugestão que você pode dar? Dá, dá sim, dá para fazer picolé em casa. Uma sugestão que a gente gosta de fazer é colocar a banana congelada, misturando com a fruta, com açaí, com morango, porque ela vai dar uma cremosidade à receita, né? Você consegue estar colocando na forminha e não ficar aquela coisa bem dura, que às vezes a gente faz em casa com din-din. Então, faz uma mistura direto da fruta, processa ela, né? Mistura com a banana, que a banana, além de dar cremosidade, ela já vai dar um pouco da doçura, vamos dizer assim. Você não tem necessidade de botar um adoçante, um açúcar ali, e acaba fazendo picolé bem mais saudável. Qual é o picolé que é campeão de venda? Sandro, isso vai depender muito da região. Aqui na região Nordeste, um que sai bastante é coco, né? Que é um sabor muito bem aceito. O morango, o castanho com coco. Mas, por incrível que pareça, lá na região Sudeste, eu vi muitas pessoas procurando sabores mais diferentes, né? Que não tem tanto hábito aqui, como a tamarindo, que é bem azedo, um cupuaçu, uma jaca, né? Então, assim, depende muito da região. Então, imagina você querer consumir uma jaca, né? Ter que abrir, cortar ela, tirar o caroço, né? Pegar a massazinha da jaca. E você já consegue ter isso com uma sobremesa ou com picolé da tralha, hein? Então, facilita muito essa questão de você ter uma fruta, né? Tá ali, descasco, tirou o picolé, já tá no ponto de comer. Quantos sabores vocês oferecem para o público? Hoje, Sandro, são 21 sabores. Agora tá lançando a Natural, tá lançando a linha Diet. E futuramente, em breve, vai tá saindo a em parte de sorvete. E como é que anda a preocupação de vocês com a sustentabilidade? Sim. Hoje, nosso conceito, a gente tá trabalhando já para trazer uma receita com frutas orgânicas, né? A gente tem essa preocupação de estar trazendo cada vez mais qualidade ao consumidor, né? Com frutas orgânicas, trazendo com cooperativas, né? De produtores de fruta. Então, o nosso conceito é sempre trazer essa questão da sustentabilidade, nesse sentido, da matéria-prima, né? Uma fruta orgânica, uma cooperativa, onde ali a comunidade inteira faz a produção daquela fruta específica. E trazer essa qualidade, que a gente quer sempre estar trabalhando, tirando esse processo do químico, que hoje qualquer alimento hoje sofre, infelizmente, no mercado. E tá trazendo cada vez mais saúde aos nossos consumidores. Lainton Claudino, muito obrigado pela sua participação no programa Bom Gosto. Eu que agradeço, Sandra. Pra mim é honra, felicidade estar podendo falar de um produto que é nosso, que é da região, que tá crescendo pro Brasil, que vai se exportar aí pro mundo. Então, é um motivo de muita felicidade poder estar vendo esse crescimento da Naturale e estar participando do seu programa. Muito obrigado a você e a todos que estão nos assistindo. E espero que você conheça o nosso produto aí, que tá nos melhores pontos de venda da cidade. Obrigado pela sua audiência. O programa vai ficando por aqui. Na próxima semana, tem muito mais. Não esqueçam, vocês moram na área VIP do meu coração. Carimba que é bom gosto. Fiquem com o meu abraço carinhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí